Bom dia a todos! Inicialmente informando que os itens de número 1 e 12 foram retirados de pauta. Informando também a nova ordem da pauta, aprovada pelo diretor-geral, são dos itens de 3 a 7, na sequência os itens 2, 11 e 15. Como é de praxe, passo a chamar o conjunto dos itens de 12 a 27, exceto o item 15, que houve um pedido de destaque, tendo em vista que serão deliberados em bloco conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informando também que a decisão, o quitter teu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última sexta-feira, dia 15 de julho de 2016. Então, Indago, você tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não havendo, submeto à votação os itens compreendidos do 12 ao 27, exceto o 15 que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remunercentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remunercentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remunercentes do bloco. E o próximo item. Só um minutinho que eu acabei de... Acabei de receber aqui um pedido também de... De destaque do item 14, com sustentação oral. Bem, então, excepcionalmente, eu digo excepcionalmente porque o destaque tem que ser solicitado antes da deliberação. Mas, excepcionalmente, vamos, então, considerar ainda não aprovado o item 14, também do bloco, e, portanto, autorizar o destaque. Bom, então...